Ei, gurizada, como é que cês tão? Paz, mais um dia de academia, graças a Deus. Outro dia eu pesei em 94 quilos e 400 gramas lá na Emagrecentro. E hoje eu fui me pesar, eu já tava com 95 e 600. Eu tenho certeza que eu comi demais. E isso vai me causar problemas. Aí todo mundo vai falar assim, ah, engordou, né? Mas eu comi coisas que eu poderia comer, que tá dentro da dieta. E isso vai ser comprovado no teste de cetose. Que na hora que eu fizer o teste, se der alterado, se tiver alteração, aí realmente eu comi coisas que eu não poderia. Mas se o teste der positivo, teste de cetose, eu tô em cetose, provavelmente eu comi tudo que poderia comer, mas em excesso. Que isso também é um problema pra saúde. Não adianta você, ah, você pode comer tudo isso. Então eu vou comer tudo isso 25 horas por dia, né? Você vai engordar, não tem jeito aí. O que que os dois estão fazendo aqui juntos? Arte. Arte? Arte? O que que cês estão aprontando? Placa cega, desgraçada. Placa cega. Meu Deus. Ele deixou tudo as facas cega. Cegou tudo as minhas facas, meu Deus do céu. Ele não quer pegar uma do molde. Isso que tá lá, ela lá, corta até o vento. Pega, avó, pra você não ficar sofrendo. Você vai apertar? Tá pensando que é eu. O que que cê tá fazendo? Nada. Você tem que pegar a faca, então. Porque era onde que tava, ó. Ó, lá na primeira gaveta, lá naquela fonda do Maurício. Uhum. Tem duas lá. Você pega... Ah, melhor, duas. Tem duas, uma e uma, não serve muito pra cortar. Estão fazendo arte. Estão cortando carne. Eita, nós. E vovô e vovó não param. Não param, não param, não param. Voltando ao assunto também, sobre o que a gente tava conversando. Tem outras questões também. Que provavelmente podem fazer a diferença. Que é o quê? A retenção de líquido. Se você, por exemplo, retém muito líquido, você vai engordar também. E eu comecei, como que eu tô fazendo academia? Tô fazendo academia, tô fazendo bike, né? E esteira. Sem muita intensidade. Mas tô fazendo sim. Tô fazendo bem. O que acontece? Ó, ela tá até cortando a outra aqui. Eu não sei quem colocou aí. Colocou com força. Ela corta até o vento. Ah, o que acontece? Ah, eu tô tomando um pouco de proteína. Substituir a um... Comprei uma 100% proteína. Que é só proteína mesmo. Não tem carboidrato. Não tem sódio. É um whey bem gostoso. Bem, assim, vamos dizer. Com bastante proteína. E justamente isso também pode estar sendo um efeito. De você dar uma enxadinha. Então eu percebi que eu engordei. Em vez de eu emagrecer. Mas tem uma outra segunda questão. Que é feito também na clínica. Com a... Com a balança elétrica. De biopedância. Não sei como falar certinho o negócio, não. Acho que é biopedância. Essa balança, ela mede também o quanto você transforma massa gorda, né? Gordura em massa magra. E já teve diferença. Também. A gente não mostrou esses resultados. Semana passada. A gente só falou sobre perda de peso. Só que agora a gente já vai poder voltar nesse assunto. E falar, ó. O Caio não perdeu tanto peso, por exemplo. Mas olha a diferença entre gordura, né? E massa magra. Teve diferença. Entende? Transformar gordura em massa magra. Outra coisa também. Mostra. Outras questões nessa balança de biopedância. Que vão ser faladas também. Que são resultados positivos. Às vezes você fala, mas eu ganhei peso. Mas parece que eu perdi medidas. Também. Porque a massa magra, ela é um pouquinho mais enxuta que a gorda. Que é tão expandida, né? Eu já percebo isso pelos exercícios que estão sendo feitos. O quanto o músculo mais firminho, ele é um pouquinho mais enxuto que o músculo gordão, molão. Sabe? Então, tem várias coisas pra se medir. Mas enfim. Dá uma olhada nisso. Nossa, tá dando noio. Que carne que é essa? Capim não é capim, vara não é vara. Entendeu? Entendi. Meu Deus. Tá tirando o osso, vó. Devia ter uma tábua aqui pra vó também, né? Tá bom. Aqui, ó. Fazendo na pia aí. Passa uma água aqui, ó. Põe a tábua, pô. Meu Deus, que grave, grande. Muito fácil. Tira isso daí, rapaz. Tá, vó. Põe aqui o cerro aqui, ó. Tá, vó. Tem que ter coragem para comer esse negócio. Ovo, ó, eu vou lá tomar banho e daqui a pouco eu estou de volta para a gente fazer o vídeo. Fazer vídeo? É. Não, primeiro tem que mexer com essa carne aqui. Limpar ela. Não, ó, ó. Dá tempo, dá tempo. Ó, eu vou lá tomar banho e mais tarde eu volto. Tá bom, tá bom. Tá bom? Dá uma olhada, pode tirar esse pedaço de carne daqui? Tchau, vó. Cuidado aí, tá? Muitos cuidados aí, tá? Todo cuidado é pouco. Então vai. Tchau, tá tudo molhado. Tchau. Não foi. Ó, aqui já deu o dedão. Com Deus, tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Vou pegar, dar uma subida com a minha bike. Vê se eu dou uma subidinha com ela, dou uma andada com ela agora. Faz bem. Faz tempo, arrumei ela, gastei uma grana para arrumar ela. Deixei ela equipada também, só com equipamento legal. E não andei mais, pô. Tá parada aí. Eita, mas... Fui, ai, ai, ai. Você não tem vergonha não, Caio? Olha a corrente. A corrente deixei... Foi que foi que enverrou a minha corrente. Dá uma olhada. Vou ver até se eu vou subular no menino para já dar uma olhada nessa corrente e trocar ela. Olha só. Dá uma olhada. Eita, mas... Não é possível, né, gente? Falei. Não é possível. Mas tá bom. É isso aí. Mais um dia. Hoje foi um dia muito feliz, né? Com o pessoal lá, o... O Paulo e a filha dele, a Ana. Que vieram aqui. E fizeram umas músicas bem legais. E... Com certeza, logo, logo, a gente vai ter mais oportunidade de fazer isso de novo. Né? Sem dúvida alguma. Bom, bora lá, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus.